Salve, salve rapaziada que curte o melhor PES da história! Considerado por muitos, o PES 2013 é soberano e hoje eu trago pra vocês a nova super atualização pra ele. É o melhor pet do mercado que atualiza tudo, desde novas faces, novos uniformes, tem alguns times diferentes e tem tudo que você possa imaginar. Scoreboard estão sendo alterados, os placares, as bolas, os estádios, muita coisa legal pra galera. Lembrando que esse é o super pet da equipe BM PES. Os caras trabalham via WhatsApp e se você se interessar pelo pet, é o primeiro link aqui na descrição. Você vai clicar na opção PES 2013 e vai falar diretamente com eles no WhatsApp. Vai dizer que veio pelo Geração Gamer e vai ter ali a boa. Além do desconto, o melhor preço aí do mercado, você vai ter também a opção de ganhar o PES 2013 totalmente de graça. Você só vai comprar o pet. Vale muito a pena, eu indico pra todo mundo que tenha um PC que não rode o PES 2017 ou 2021, que são jogos pets mais pesados. Esse 2013 roda até no PC ou notebook da Xuxa. É extremamente leve e ao mesmo tempo extremamente completo. Tá tudo atualizado. Elencos, uniformes, os times subiram, times que caíram. Tudo você vai ver nesse vídeo. Scoreboards, novos placares, uma imersão atrás da outra. E os caras estão com um mega projeto de ampliar tudo isso. A gente vai conferir também as seleções aí da Copa América, da Eurocopa. Vamos ver no detalhe. Então já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho. E sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então é isso, rapaziada. Já estamos aqui no menu inicial e mostrando pra vocês tudo que tá aqui na tela. Tá mega atualizado. E são mais de 100 novas faces da última atualização. E o último vídeo que eu fiz tem mais de 500 novas faces. No modo carreira, treinador e jogador, que seria a Master League rumo ao estralato, tá todo imersivo. Os caras corrigiram vários erros. Inclusive o que a galera comentava que não era possível mudar a dificuldade do jogo. Agora sim você muda e fica toda correta de acordo com o nível que você vai achar mais satisfatório pra você. Mostrando aí pra rapaziada vários torneios que tem aqui pra você jogar, seja na Master League, no rumo ao estralato, no modo Copa. Tem o Campeonato Brasileiro das Estrelas, que são os times e jogadores legendes que marcaram a história. Tem a Copa do Mundo, a Euro 2024, a Nationals Cup da África, a Copa América 2024. Vocês podem ver que todas já estão com seus logos certinhos. A Copa da Ásia e Oceania e muitas outras competições dentro da Master League de rumo ao estralato. Como também aqui as conquistas que você pode acumular durante toda a sua carreira jogando aqui no PES 2013 com esse Super Pet. Mostrando aqui pra vocês as opções dentro da Master de competições. Tem a Champions Europa League, Libertadores, a UEFA Supercopa, o Brasileirão Série A, que é o que a gente tá jogando. A Premier League, a Ligue 1, Campeonato Italiano, Campeonato Holandês, o Campeonato Espanhol. Tem também esse campeonato aqui que é o Português, né? A Liga Nós. Tem também a Liga de Futebol Profissional, que é a Argentina, cara. Olha só aí. Tudo certinho, com todos os times certinhos, corretos. Brasileirão Série B também tem. Você sobe e também é rebaixado. Copa do Brasil, olha só. A FA Cup, a Copa também da França e também a da Itália. Outras copas aqui, que essa só olhando mesmo, esse time, esses times são holandeses. Olha só, é a Copa da Holanda. Aqui abaixo, a Copa do Rei, muito famosa lá na Espanha, a Copa de Portugal, a Taça de Portugal, Copa Argentina, Copa do Mundo, Eliminatórias. Tudo isso você consegue jogar. E, caras, ó, absurdo, mano. É completasso até no talo. E essas competições que eu mostrei na Master, você também consegue jogar elas fora. E olha só, mano. Realmente tem até a segunda divisão da Espanha. Tem outras ligas aqui a mais, como a MLS, você consegue o Mundial de Clubes, Champions, Libertadores. Aqui os Legends que eu disse pra vocês. Tem do Atlético, tem do Botafogo, do Corinthians, do Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional. E o Palmeiras com o Santos, cara. Tem o Neymar, ó, dos tempos de Santos. Tem o São Paulo também, o Vasco da Gama e até um time deles, né? O time do BMPs. Tem todas as seleções aí que vocês possam imaginar, né? Que estão disputando a Eurocopa. Tem seleções aí da África também. Seleções da América do Sul, América do Norte e América Central. As da Oceania e também da Ásia. Todas bonitinhas aí, certinhas. Os times clássicos tem mais, né? As seleções clássicas. Seleção da Alemanha, da Argentina, do Brasil, Inglaterra, Itália, Holanda. E, cara, todos aí com face. Deu pra vocês verem só no principal jogador que aparece ali. Você que se liga na Globo! São imagens ao vivo! E é isso, rapaziada. A narração tá muito maneira do Luiz Roberto. Os gráficos estão incríveis e eu sei que vocês querem ver faces de jogadores. Então vou mostrar de alguns times aleatórios aqui do futebol brasileiro e depois até do futebol europeu. De repente até a da América do Sul. No detalhe, vocês estão vendo aí que vários jogadores têm suas tatuagens. Se liga como tá maneiro a face do Fábio. O novo uniforme do Fluminense também, Betano. E vocês podem analisar que agora já tem a nova patrocinadora do Brasileirão. Brasileirão Betano. Vamos lá então, mostrando aí do Flamengo. Os jogadores passando rapidinho. Esse aí é o Léo Pereira. Tava escondidão, Varela. Aí o Ayrton Lucas. No detalhe, o Pulgar com suas faces originais. As suas tatuagens originais. Inclusive aquela do pescoço que ele tem que fecha tudo. Aí também, ó. No detalhe, o bigodinho de cafajeste do De La Cruz. Olha o Gerson como tá, mano. Muito maneiro também. De Arrascaeta, o principal jogador da história do Flamengo dos últimos tempos. Depois de Zico. Até mais que o Gabigol, na minha opinião. Porque o cara sempre jogou muito, né? O Gabigol entra em muitas polêmicas. E eu sou flamenguista. É a minha opinião. Cara, vocês tão vendo aí o Cebolinha também. E olha lá o fundo, o Bandeirinha. O Bandeirinha, os técnicos e também, né? Os auxiliares ali. Terceiro, quarto auxiliar. O juiz da partida. Todos eles têm face criada. Olha aí no detalhe o juizão também da partida. Ha! Muito maneiro, cara. Aí o Pedroca, atacante do Mengão, Fábio, Felipe Melo, Thiago Silva já no Fluminense. Tá maneiro a face dele também, né? Tá bem realista. Olhando outros jogadores. O Marcelo ali. Vai que vai. Olha só. O Ganso também. Douglas Costa. O John Arias. Muito insano. Alcano. Alcano aí também com sua tatuagem no braço. Tá bem realista a face dele. E aí, rapaziada, mostrando agora faces de jogadores de Grêmio e também do Vasco da Gama. Dá um confere o novo uniforme do Vasco. Também tá muito maneiro. E, cara, no momento que eu tô gravando, o Coutinho tá quase fechando com o Vascão, hein? Será que ele chega? Não vou ficar mostrando nos detalhes todas as faces, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Tô deixando essa entrada aí pra vocês verem o novo estádio que tá nessa nova atualização aí do patch, que é o estádio do Alfredo Jacone. Olha no detalhe aí os times de Juventude e também do Bahia. Tá maneiro o segundo uniforme do Bahia. Aí o Brasileirão de logo. É aquele esquema, né, cara? É diferenciado jogar num patch desse. Pelo amor de Deus. E aí, rapaziada, agora as seleções de Brasil e também a Argentina. No detalhe, todos os jogadores. E esses gráficos ali, ó, tem umas cutscenes diferentes. Quando a seleção toca o hino de cada uma, mostra a bandeira, se liga lá no Vini, ó. Aí os jogadores, véi. Marquinhos também, Bruno Guimarães. Caraca, véi. Gabriel Magalhães, o Hendrick. Pô, tá muito insano, véi. Na moral, tá maneiro demais, cara. E rapaziada, aquela parada que eu falei pra vocês, véi. Isso aqui é PES 2013. É um patch que roda em qualquer notebook ou PC que você tem aí na sua casa. E eles conseguem fazer isso, botar um gráfico tão absurdo quanto esse que a gente tá vendo, ó. Os detalhes aí do Hendrick. Cara, tá muito maneiro, véi. Sinceramente. Nesse detalhe, mostrando pra vocês também, ó. Os times seleções, né, da Eurocopa. Eu escolhi aí pra mostrar o Tartaruga Ninja com a França contra a Alemanha. Os novos uniformes também todos atualizados. Pra dar aquela imersão durante o momento que eu tô gravando. Tá rolando a Eurocopa, tá começando a Copa América. E você vai poder jogar nesse patch tudo isso. Além, é claro, do nosso querido Brasileirão Série A, Série B. A Master League mais imersiva e mais completa de todos os PES já tiveram, né. E com esse patch aí fica realmente absurdo. Olha só os detalhes das faces. Galera, pede muito pra eu mostrar outros times, né. Que normalmente eu só mostro os brasileiros aí da Série A e da Série B. Mas aí resolvi mostrar pra vocês seleções também. Pra vocês verem que qualquer liga, seja lá campeonato espanhol, italiano. Todos eles têm faces, todos eles estão atualizados, todos eles estão imersivos demais. Se liga, cara, aí nos jogadores da Alemanha. O detalhe, essa camisa é muito linda. Cara, as cores da Alemanha ali no ombro dos jogadores. E pra galera que quer olhar aí os uniformes atualizados, vou mostrar aí da Série A. O uniforme do Furacão, do Atlético Goianiense, do Galo. Lembrando que nesse menu os gráficos não ficam reais, né, quando você tá jogando. Mas dá pra vocês verem aí os uniformes, todos lindões, de todos os times da primeira divisão. Tem os da segunda também, da Europa, da Ásia, da América do Sul. Vários aí tem atualizados e os caras estão em constante atualização. Sempre que sai uma novidade, eles estão lançando. E normalmente eles atualizam de menos de 10 em 10 dias. É uma atualização atrás da outra e vale a pena, cara. Pra quem não tem um PC bom e até pra quem tem, né. Porque o PES 2013 é o PES 2013. Tem que respeitar esse super patch. E é isso, mano. E pra fechar com chave de ouro, mostrando aí o Real Madrid. Eu botei o Hendrick de titular, mas ele tá no banco. E tá, além do Hendrick, já tem o Mbappé aí também com a camisa do Real. Tá todo mundo naquele esquema. Olha o Hendrickão aí. Moleque vai brilhar demais no futebol europeu, hein. Anota o que eu tô falando. E olha só o Hendrick arrancando. O Mbappé já tá pedindo essa bola. Mas a gente vai fazer o primeiro gol da vida do Hendrick com a camisa do Real Madrid. Eu ainda não sei qual numeração ele vai usar. A gente deixou ali a 9. Mas, cara, imersivo demais. Lembrando, quem se interessar aí por esse patch, ele roda, mano. Em qualquer notebook ou PC, é realmente super leve. Se o seu PC rodar o PES 2013, ele vai rodar esse patch. E lembrando que você adquirindo pelo link aqui da descrição, ganha o jogo junto. É o jogo mais o patch. E você vai conversar, vai clicar na opção PES 2013 nesse link. E vai conversar via WhatsApp com a equipe. Vai solicitar a compra, vai dizer que veio pelo Geração Gamer pra ter o menor preço possível. E ainda receber mais algumas atualizações futuras. Vale muito a pena. Tamo ficando por aqui, rapaziada. Esse patch e os jogos serão seus pra sempre, adquirindo nesse link. Tamo junto, é nóis. E até a próxima.